Quem tá solteiro grita eu Quem tá solteiro grita eu Escuta vagabundo Joga a mão pra cima lá então, canta aí, quero ver E daí se eu pego todos Que eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Mas e daí se eu pego todos Que eu me lembro eu tô solteiro Se tá falando mal de nós aí Escuta, escuta Vamos, Kim, ó Não me importa de informação, vamos, vamos Há vinte e quatro horas E quarenta e três segundos Que ela me deu uma hora E contou pra todo mundo Eu disse que eu não valho nada Que eu dormi, eu durmo bem Acordando nas calçadas Ela falou que pro peruano nunca voltava Mas foi só Joga a mão pra cima lá então, canta aí, quero ver Vai! E daí se eu pego todos Que eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de coutureiro? 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 É tudo nós! Tudo nós! Tudo nós! Literalmente tudo nós! Calma aí! Há vinte e quatro horas E quarenta e três segundos Que ela me deu uma hora E contou pra todo mundo Eu disse que eu não valho nada Que eu dormi, eu durmo bem Acordando nas calçadas Ela falou que pro peruano nunca voltava Vai, Fadani! Dá outra! Fez a guerra no Natal, Jô! Tá falando mal de mim Mas me dá isso Que eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Você é cavaleiro do forró Vivo 13 anos! E você é mais fácil dessa história Ô! Camarão, somos o segundo gol Meu amigo pipocado É, eu deixo a moça Bando o gol, tudo bem? Tá doido! Agora o Natal faz o seguinte Joga as mãos pro céu E quem tá feliz, quem tá feliz, quem tá feliz Quem tá feliz! Escuta vagabundo Escuta vagabundo Escuta vagabundo Escuta vagabundo